Oi pessoal da Terra, aqui é o Esquilo E eu tô muito feliz Não nesse pack, mas no próximo Eu vou ganhar um jogador muito bom Um workout Cara, esse daí Eu não me lembro mais quem veio Ah tá viu, um jogador bom Que eu vou encaixar no meu time perfeito da BPL Que eu vou montar daqui a pouco Saca só quem veio Roberto Firmino No próximo pack Que eu vou gravar agorinha mesmo Que eu vou editar Cara, eu estou sem palavras Vocês vão ver agora mesmo Vou editar, vou publicar E pronto, vocês vão ver É um workout